Olá rapaziada, pausa rápida nesse vídeo só pra avisar vocês que eu tô participando aqui de uma premiação do melhor influenciador da minha cidade então quem puder ir no primeiro link da descrição nesse post aqui do Instagram e me marcar apenas uma vez nos comentários já vou ser grato demais aí rapaziada então quem puder me fortalecer aí e tá dando essa moral rapaziada é só clicar no primeiro link da descrição e marcar meu perfil arroba Igor Will uma vez só tá gente, não precisa ficar fludando lá nos comentários nem nada do tipo fazendo isso aí ó, já vai tá me ajudando demais tá, não gasta nem um minutinho e é isso, bora pro vídeo Toninho Tornado, olha a merda Ah mané, é teus ídolo no meu time? Não Tem direita Tem lá atrás Tô com um de vida já, velho Ó, vou dar fake de passo, fica de mira aí Esse é burro Viu? Tá dando bom, fechado 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 o Jair E aí a parada só estiver aqui ainda marcando é muito mérito vendo tá merecendo um x4 c4 plantada confia confia pô essa demora de backup que me quebra a porta três dois um Ah é isso mané tá de p*** é bom que logo volta Santorini né cara é você vai ver eu vou você me varar aqui a sacanagem para não primo fica quieto joga aí joga aí e ele não vai eu não tenho a coragem de abrir ali né Muita bala pouca mira ainda bem é tipo é o iFood de pobre é que fome é muito só de tantos não mas tem um aqui tem mais um mais um lá tá mais um lá ele vai abrir porta aí armazém 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 joga e joga o 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 ó esquece meu ovo cara ai teus inscritos ai filho me dá um trabalho sai dai mano vou subir naquele essa arma do soldado me dá medo vai ter água ai 99 só ele aqui não é um cara 45 nada B nada B nada B corredor B corredor B é 60 corredor B 60 é 60 quase quase pra tu mano 2 e meia mano ta rua já velho ae ae eles tão freando em esgoto velho eles tão freando em esgoto tem ponte aqui foi meia tem ponte ponte meia ponte eu tenho ponte 50 ponte 50 2 2 2 morreu 50 é mais um ponte é mais um ponte ponte de lado ponte tem tem água meu deus velho o cara não me dá essa porra eu vi o bonequinho vermelho lá pro lado do ar esgoto procurando zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição o 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